Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Essa obra é um recurso didático pedagógico para alunos, para um curso de graduação em cartografia básica, uma graduação em geografia, não importa que seja na PUC, qualquer universidade. Minha relação com o professor José Flávio, ela começou na graduação. A primeira disciplina que ele deu para a gente, elecionou para a gente, foi a disciplina de método científico da geografia, que é a primeira base que a gente tem da geografia, o primeiro contato da geografia como ciência. Nessa disciplina, apesar de não ser uma disciplina de cartografia, a gente já tem o contato com a cartografia desde que a disciplina comece a falar sobre os métodos de pesquisa da geografia. E entre esses métodos, a gente tem as representações cartográficas. E esse foi o primeiro contato que eu tive com o professor José Flávio. Minha relação com o professor José Flávio inicia na graduação, onde nós tivemos diversas disciplinas com o professor, em especiais as correlacionadas à cartografia, que é a área que a gente trabalha hoje, que é a área que o professor deu a maior ênfase e deu origem, é claro, ao livro editado por ele. O livro de cartografia sistemática, História e Cartografia, ele é um livro bem didático, ele tem todo o conteúdo que a gente estuda na cartografia sistemática, apresenta bem na ordem certinha mesmo do que a gente estava vendo em si e é bem tranquilo de conseguir entender mesmo todo o conteúdo da cartografia sistemática. Esse livro também tem atingido o ensino médio. Alguns professores têm me dito que estão adotando como referência no ensino médio. O livro do José Flávio Moraes, que é o livro de História da Cartografia, eu gosto muito de utilizá-lo no ensino médio porque ele consegue fazer uma historiografia da cartografia de uma forma muito sistemática, muito didática, que os meninos conseguem compreender. Porque hoje os livros didáticos atribuem à história da cartografia uma parte muito pequena da obra, das obras didáticas, dos livros didáticos. Então, esse ele consegue se alongar mais e por isso se torna um livro benéfico para o ensino da geografia. Como autor, eu fico assim, lisonjeado porque eu estou atingindo o objetivo aqui na academia, o meu objetivo como professor, no tripé acadêmico, que é ensino pesquisa e extensão. Então, eu vejo um trabalho que eu fui fazendo aos poucos, que eu fiz aos poucos, virando uma obra que está sendo referência aqui na graduação, está sendo referência na pós-graduação, no ensino médio, em concursos públicos. E aí eu estou cumprindo o meu papel, que eu sempre digo para os meus alunos, nós estamos aqui na universidade para prestar um serviço para a sociedade. Então, eu estou cumprindo o meu papel social. José Flávio, ele me ajudou demais. Essa obra caiu como um presente para mim porque ela... Hoje, uma ausência, isso é uma ausência dentro da produção científica, é você tentar falar de uma linguagem cartográfica, que não é exclusivamente geográfica, e de forma como todos possam entender. Ele pode ser usado tanto no ensino médio, de uma forma trabalhada, com dedicação, como no ensino superior. O livro consegue trazer essa forma mais básica do ensino, o que traz os alunos, tanto do primeiro período até do oitavo período do ensino de geografia, de uma forma didática, uma didática muito mais acessível, e a gente consegue compreender porque trata-se de um resumo sobre esse aspecto do livro. Traz bastante ilustrações, já que é uma cartografia, traz mapas, desde a contextualização histórica da cartografia, até o sistema de informação geográfica, que é a parte computacional da cartografia. Eu acho que o livro tem como principal diferencial a linguagem. Eu acho que hoje qualquer material com linguagem acessível tem uma visibilidade muito grande e tem, consequentemente, um mercado muito grande. As técnicas de mapeamento, assim como a cartografia sistemática, que é um pouco mais matemática, engrandece demais e contribui demais para o meio acadêmico, também para o meio da educação formal, do ensino médio como um todo. Eu tive contato com o livro, não só como aluno, mas também como professor, na maneira de estruturar o meu conhecimento para ser repassado para os alunos. A cartografia surgiu desde os povos primitivos, desde que o homem começou a circular pelo espaço, ele teve a necessidade de fazer a representação desse espaço. Naquela época, os mapas eram desenhados em terra, na gruta, na parede de gruta, em pele de animal. Aí a tecnologia foi... as técnicas cartográficas foram aperfeiçoando e pararam de... deixaram de fazer mapa em pele de animal. Saiu a imprensa e a gravação e começaram a fazer mapas em papel. A tecnologia foi aumentando, melhorando. Nos grandes comprimentos, a referência, o método de referência era por astrolábio, por sextante e a bússola também. Ora, essa base fundamental é fundamental para a gente trabalhar com esse geoprocessamento que está aí, atual. Eu não consigo trabalhar com essa tecnologia atual sem ter essa base fundamental, analógica. Porque senão, eu costumo dizer para os alunos, eu sentar ali naquele computador e ficar fazendo análise do espaço, sem ter essa base teórica e metodológica, porque eu fico parecendo que eu estou com um videogame, sabe? Eu estou brincando naquele computador, apertando teclas, sem ter sustentação teórica e metodológica. Então, eu fico trabalhando meio que no escuro. A importância da cartografia, para os dias atuais, a cartografia sempre foi um instrumento estratégico de controle e dominação do espaço. Por quê? Como é que eu vou fazer uma intervenção no espaço se eu não o conheço? Hoje eu tenho a tecnologia, o Google, etc., que eu vou ali no meu smartphone e acho. Mas vamos imaginarmos no século XVIII. Ora, quando acharam a primeira pepita de ouro aqui na Capitania de Minas Gerais, no final do século XVII, a coroa está lá do outro lado do Atlântico, não sabia nada sobre essa capitania. Então, o ouro aflorando aqui e a coroa lá do outro lado não sabia. Rapidamente, ela mandou cartógrafos para mapear a Capitania de Minas Gerais, para ter uma ideia do que é essa capitania onde o ouro estava aflorando. O que eu diria para os futuros cartógrafos? Muita pesquisa. A cartografia não é o fim de uma pesquisa. Ela está no meio, ela é uma técnica fundamental para a geografia. A cartografia é a linguagem do geógrafo. Só que a gente tem visto com essa tecnologia que outros especialistas têm usado a cartografia sem base teórica e metodológica, principalmente os usuários de geoprocessamento. Está ali a tecnologia, então chega outro especialista e tem facilidade de trabalhar com esse software. Trabalhar com o software é muito fácil, mas é a base teórica e metodológica. Não é simplesmente apertar a tecla. Então a gente tem visto aí nos mapeamentos dessas pessoas que não estão habilitadas, desses profissionais que não estão habilitados cartograficamente, alguns equívocos cartográficos. Porque tem aquela só, simplesmente aquela técnica de apertar a tecla. Não é isso. A gente tem que ter uma análise crítica daquilo que a gente está mapeando. A gente tem um livro que chama How to Lie with Map? Como mentir com os mapas? Se o mapa é um instrumento estratégico, eu posso contar mentira. Evidentemente que eticamente, profissionalmente e moralmente, eu não vou ficar contando mentira em mapas. Mas isso acontecia no século XVII, XVI, de mentiras ou interesses políticos sendo retratados nesses mapas. Ora, para o futuro cartógrafo, tem que ter espírito crítico para aquilo que está mapeando. O que eu estou fazendo? E eu vou ter, para eu ter esse espírito crítico, eu tenho que beber na fonte dos mapas analógicos, daqueles que eram feitos manualmente. Gostaria também de indicar outras literaturas sobre cartografia para o ensino de graduação em geografia e áreas afins, evidentemente. Tem no site, na internet, um livro do IBGE, Noções Básicas de Cartografia. Você tem o PDF dele lá na rede, é um livro muito bom. E tem um livro do Paulo Araújo Duarte, da Universidade Federal de Santa Catarina, que chama Fundamentos de Cartografia. Aqui na biblioteca, nós temos esses livros. Esses livros são também, eu considero, esses livros fundamentais para o ensino e para a alfabetização cartográfica. O que é o ensino e o ensino e o ensino? O que é que eu quero ir amanhã? O que é o ensino? O que é o ensino?